Para você entender basicamente a ideia do front-end e do back-end, como que diferencia uma coisa da outra, não é tão complexo, beleza? Se você está começando agora, é normal essa dúvida, cara, é normal mesmo. Então se liga só como que fica aqui, ó. Fica assim, ó. Vamos pensar que você tem um site para ser feito. Então, qualquer site. Vamos pensar num blog, num simples blog. O que acontece nesse mundo todo, né? Você tem vários papéis envolvidos, né? Não é só o front-end e o back-end especificamente, você tem vários mesmo. Então você tem aqui o papel do front-end. O que é o front-end aí no mundo web, né? É a pessoa responsável em pegar o layout e colocar ele na tela, beleza? Colocar ele no navegador. Calma que eu vou explicar no detalhe. Aí você tem também o back-end. O back-end é a pessoa responsável por pegar informações e basicamente pegar essas informações, tratar elas e guardar no banco de dados, ter alguma regra de negócio. Mas calma também que eu vou explicar na calma. Calma que você explica na calma. E aí você tem também o papel aí do designer. O designer é a pessoa responsável para fazer o layout, né? Fazer a parte bonita. Aí você já está se confundindo, de repente, com front-end e back-end. Então vamos começar tirando essa confusão. Se você pensar no desenvolvimento de uma aplicação web, você tem muitos outros papéis envolvidos do que só esses três, beleza? Que eles se conversam entre si, né? Mas esses três é o básico. É o mais comum que a gente vê. Tem times que resumem somente essas três pessoas, beleza? Somente. Mas se você começa a ir para empresas maiores, vai ter outros papéis envolvidos. Mas vamos focar a explicação desses três. Então aqui, o front-end, vamos começar por esse aqui, eu vou fazer risquinhos embaixo para deixar mais declarado. Vamos falar que ele aqui é o roxo da nossa história, beleza? Então esse daqui é o roxo. O front-end tem uma responsabilidade bem interessante, mas ela é dependente do nosso designer. Então vamos pegar o nosso designer primeiro. Então o nosso designer funciona da seguinte maneira. Voltando na ideia de fazer um blog, se você tem a ideia de fazer um blog, você precisa basicamente de um layout. O layout é um desenho de como o blog vai funcionar. Então imagina que o designer foi lá dentro de uma ferramenta chamada Photoshop, Figma, Sketch. Uma dessas ferramentas ele criou lá, que vai ter um cabeçalho, vai ter um logo aqui do lado direito, vai ter um menu disposto do lado. Aí você vai ter aqui todos os... um banner do blog do último post, beleza? Com uma imagem. Depois tem a lista dos posts que já foram. Então ele está separando por data, beleza? O primeiro, o último post aqui que foi feito, está aqui em destaque. E esse aqui, da esquerda para a direita, esquema de leitura, são os que já foram, né? Dos dias anteriores. Beleza? Isso daqui está feito. Mas isso é feito, como eu falei para você, em ferramentas como o Figma, o Photoshop. Hoje se usa muito pouco o Photoshop, tá? Muito pouco mesmo. Estou falando porque tem gente que usa ainda. Muita gente usa o Figma ou uma outra chamada... Não, é o Figma, basicamente. Mas tem outras, beleza? Vou listar aqui como se tivesse outras. Porque tem mesmo. Você pode procurar outras aí que vai ter bastante. Mas a mais usada hoje no mercado é o Figma, disparadamente, pelos designers. Então o designer faz isso, mas infelizmente isso não funciona dentro do navegador. Que é onde as pessoas acessam a informação, tudo bonitinho. Então como é que funciona a partir daqui? A partir daqui você tem o papel do front-end. Então o front-end, ele pega exatamente esse layout e ele faz com que funcione o mesmo layout que o designer aplicou ali do lado, com o logo aqui, o menuzinho, a imagem de destaque, né? O post de destaque, perdão. E cada um dos posts seguintes, ele faz aí utilizando basicamente três linguagens. Javascript, nosso saudoso Javascript, o HTML e também o CSS, beleza? Com essas três linguagens, você já consegue desenvolver um site para funcionar. Lembrando que aqui ele está dentro de um navegador. Então a gente pode botar aqui a barrinha do navegador, né? Que seria aqui o xzinho, o negocinho de abrir a janela e tudo mais. Então agora com Javascript, HTML e CSS, ele pega esse layout planejado pelo designer e faz com que esse layout venha parar dentro do navegador de forma funcional. Funcional, o que eu estou querendo dizer? Quando o usuário clicar em uma imagem, abrir um outro post, quando eu clicar em um link externo, ir para uma rede social e assim vai indo. Top? Só que aí é onde vem o papel do back-end e a pessoa que trabalha com o back-end em si. A pessoa que trabalha com o back-end, qual que é a responsabilidade dela? Imagina a seguinte situação. O designer planeja aqui do lado dele uma página que é um formulário de contato. Então você tem basicamente uma página bem pequena, bem pequenininha, bem simples, onde você vai colocar, vai ter uma caixa para colocar o seu e-mail e uma mensagem que você quer enviar e logo embaixo você tem um botão. Vamos fazer de conta que com o back-end... Você tem um botão chavoso, beleza? Esse botãozinho. Então você coloca o seu e-mail, você coloca a mensagem que você quer enviar para o site e você clica no botão. A mesma coisa o front-end vai ter que fazer lá, que eu te comentei. Pô, vai ter que ir lá, desenhar essa página bonitinha com HTML, CSS e JavaScript da mesma forma que foi planejada pelo designer. Então no topo vai ter o nome, depois aqui vai ter a descrição de forma chavosa e por último vai ter o botão, beleza? É essa a situação. Quando chega nessa situação, chegou num problema. Ele faz isso usando HTML, CSS e JavaScript. Mas quando eu clicar no botão, depois que o usuário preencheu todas as informações que está acessando o site, colocou o e-mail dele, a descrição e clicou no botão enviar, como que essa informação vai para o dono do site? Como que chega um e-mail ou dentro de um sistema, o dono do site fica sabendo que alguém quer falar com ele ou com ela? Como? Que possibilidade isso? Aí que vem o back-end. No momento que a pessoa clica nesse botão aqui verdinho, legal, o front-end envia uma informação para um servidor web. Servidor web é uma máquina, similar ao que você tem hoje, beleza? Com mais velocidade, com o processador melhor, no ambiente onde se pegar fogo, esse fogo vai ser apagado rapidamente, beleza? Mas o back-end não cuida dessa máquina, tá? Não fica cuidando dela para manter lá. Mas cuida do código que fica dentro dela. Então, a responsabilidade do back-end é tratar essa informação. Então, vai vir o e-mail e vai vir a mensagem, MSG. É isso que ele vai ter. Então, com o e-mail que o usuário mandou e a mensagem, ele pode fazer várias coisas. Pode guardar essa informação num banco de dados, beleza? Vou desenhar aqui. É o que a gente chama de database, ou database. Então, guarda essa informação dentro do banco de dados para ser consultada por um outro software. Ou fazer uma coisa muito mais simples. Eu não tenho o e-mail da pessoa e a mensagem que eu quero enviar para o dono do site. Então, eu envio um e-mail, faço um send, também é possível, para o back-end. Um send de e-mail, um envio de e-mail para o dono. Repara que existem duas possibilidades aqui que eu já coloquei, né? Podem acontecer, inclusive, as duas. Isso que a gente chama de regra de negócio. Dado uma informação que foi passada, o back-end cria alguma regra de negócio para tomar uma decisão, beleza? Inclusive, eu simplifiquei bastante, porque o back-end também vai ter que verificar se o usuário digitou um e-mail, se digitou uma senha, legal? Essa verificação também pode ser feita no front-end. Antes de ele permitir de ser clicado o botão, o próprio front-end pode verificar com o JavaScript se foi digitado um e-mail e uma senha. Então, usando o JavaScript, ele verifica. Tem e-mail? Tem e-mail e senha não, perdão. Tem e-mail e tem mensagem? Tem. Então, pode seguir, né? Pode clicar no botão. Então, pode ter um bloqueio do lado do front-end e tem, pode não, tem que ter do lado do front-end e tem que ter do lado do back-end. Essas verificações. Tudo isso a gente chama de regra de negócio, que é o que está envolvido ao negócio, né? Aí a gente está falando de um negócio bem simples, que é qual o negócio que a gente tem? Envio de mensagem. É o envio de uma mensagem para o dono do site. Mas se você pensar em aplicações mais complexas, como o e-mail, o gmail, como será que o gmail funciona? Qual será o back-end do gmail? Deve ser muito mais complexo, né? O iFood, quando você pede, faz um pedido, seja pelo site ou seja pelo aplicativo, como que funciona? Aí deve ser muito, muito mais complexo. E aí aumenta a complexidade conforme aumenta a necessidade do software, né? Que a gente sempre vai chamar de regra de negócio. Então, resumidamente, né? De forma bem resumida, para a gente ficar bem atento, o designer, ele cuida aí da parte do layout, em desenhar o layout, pensar em toda a estratégia de como funciona o site. Então, o que vai ter no cabeçalho, o que vai ter no rodapé, o que vai ter no meio dele. Todas as informações visuais, beleza? E toda a mecânica de navegação. Depois, o front-end pega esse layout, que foi feito numa ferramenta como o Figma, e transforma ele para um código que vai funcionar dentro do navegador. Um JavaScript, um HTML, um CSS. E por último, vem o papel do back-end, que é se tem algum envio de informação, ele pega esse envio de informação, trata esse envio de informação, beleza? E guarda no banco de dados, ou envia por e-mail, ou faz qualquer outra regra de negócio necessária. Show? Então é assim que funciona. E guarda no banco de dados prejuíza. 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 E guarda no banco de dados prejuíza.